Aleluia Escute Só um pouquinho mais Em nome de Jesus Não desanime meu amigo Não murmure Peça ao mestre que ele tem Mas peça com fé A solução pro teu problema Está pertinho de você É ele mesmo Jesus de Nazaré De Nazaré Quando o poder pertence a ele Ele é o nosso Deus e vai te abençoar E vai encher teu coração de fé Venha Cristo é o Deus do Universo Ele é o Todo-Poderoso Seu poder é infinito Não duvide meu irmão Ele vai te ajudar Ele fez o céu Fez a terra Criou todo o Universo Fez o homem a sua imagem Semelhança Oh Aleluia Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Todo-Poderoso Amados queridos irmãos A paz do Senhor Jesus Seja sobre a sua vida Se o barco está quase afundando Vai afundar nada Porém não vai mais Ele está no barco Se as ondas são fortes de meia É Escute Deixa esse hino entrar no seu coração Deixa Deus falar com você Fala Jesus Fala do povo Fala meu Pai Todo Todo Aleluia Jesus Amados queridos do Senhor A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida A sua família A sua casa Estamos aqui na oração da manhã O nosso Deus é o Deus do impossível É o Deus Todo-Poderoso Antes da mensagem e da oração Eu quero fazer um pedido a você Esse pedido é para você compartilhar É para você enviar para outras pessoas Esta mensagem Envie para pelo menos 10 pessoas Diga eu vou Eu vou abençoar 10 pessoas Com esta oração da manhã E você vai ver que elas vão te agradecer depois E quem vai te agradecer e te abençoar Por isso é Deus Por isso é Deus Porque Jesus não fica devendo nada a ninguém Vamos entrar na mensagem Vamos falar desse Deus tremendo Aleluia Glórias a Deus Vamos falar da grandeza de Deus Do quanto ele é poderoso Do quanto ele é importante João capítulo 8 Versículo 58 Respondeu-lhe Jesus Em verdade Em verdade vos digo Que antes que Abraão existisse Eu sou Aleluia Muitas pessoas conhecem Jesus De ouvir falar Mas nunca desfrutaram da sua intimidade Nunca sentiram seu amor Conhece Jesus Religiosamente falando Se você perguntar Você conhece Jesus A maioria esmagadora das pessoas Vão dizer Conheço É Jesus O filho de Deus Ele morreu por nós E a resposta vai Se limitar somente a isso Outros vão achar Que Jesus é um personagem histórico Outros vão dizer Que ele é uma utopia Uma figura mitológica Mas 1 Timóteo capítulo 1 Versículo 17 Diz Ora Ao rei dos séculos Imortal Invisível Ao único Deus Seja a honra Glória Para todos sempre Jesus é Esse Deus poderoso Mateus capítulo 16 Versículo 17 Diz-lhe Jesus Bem-aventurado és tu Simão Barjonas Porque não foi carne Nem sangue Que tu revelou Mas meu Pai Que está nos céus Queridos e amados Nós precisamos conhecer Jesus de perto Muito de perto Quando você busca Ter essa intimidade com Deus A maior alegria É a dele em se aproximar de você A alegria de Deus Ela é tão grande Em saber que você Quer ter intimidade com ele Quer conhecê-lo melhor Quer ter os frutos Os dões do seu santo espírito Quer viver o sobrenatural de Deus Às vezes somos atrapalhados Pelas lutas Pelas dificuldades Que enfrentamos Até pelas derrotas Que sofremos Mas a palavra de Deus Diz em Romanos 8 28 Tudo coopera Para o bem dos que amam a Deus Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus Cristo Eu quero que você tome posse Desta palavra E desta oração Nesta manhã Para que você tenha certeza De que Deus Ele está no controle Da sua Da minha vida E que ele vai te abençoar De uma maneira tremenda E poderosa Porque ele é Deus Tudo coopera Para o bem dos que amam a Deus Eu não sei o que está acontecendo Na sua vida Mas Deus sabe E ele tem um controle absoluto Da situação Nunca pense Que você estará sozinho Porque ele não te abandonará Jamais Em circunstância nenhuma Deus te dará Te dará o abandono Ele te dará vitórias Grandes vitórias Sobre todas as coisas na vida Porque Deus tem compromissos Com a sua criação Nós somos a coroa Da criação de Deus E como é bom conhecer De perto esse Deus Esse Deus maravilhoso Quando ele mandou Moisés Ir ao Egito E se está registrado Em 3.14 de Êxodo Respondeu Deus a Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim dirás Aos filhos de Israel Eu sou Me enviou a voz Quando Davi foi enfrentar Golias Ele disse Tu vens a mim com espada e lança Mas eu vou a ti Em nome do Senhor dos Exércitos O Deus vivo de Israel Quando Jesus disse a expressão Eu sou Os fariseus E até mesmo seus discípulos Se espantaram Esta pequena frase Eu sou Foi usada por Deus Quando se apresentou a Moisés Para explicar Quem era Deus Esta expressão Deu origem Ao nome de Deus No Antigo Testamento Formado pelas letras YHWH Palavra Impronunciável Formada somente De vogais Mas que de forma Mais aproximada Em português Pode ser Jeová O povo de Deus Sempre teve muito respeito Ao nome de Deus Porque está escrito Em Êxodo 20 Versículo 7 Não tomarás o nome do Senhor Teu Deus Em vão Porque o Senhor Não terá por inocente Aquele que tomasse O nome em vão Por isso Eles não pronunciavam Com medo de serem castigados Mas Jesus A graça revelada em Jesus Cristo Jesus é a revelação divina Que vê ao mundo O verbo que se fez carne João 1.14 Quando Jesus disse Eu sou por três vezes Somente no capítulo 8 de João João 8.24 28 e 58 De forma proposital Jesus estava assumindo A sua divindade Glórias a Deus Jesus disse Jesus disse para os fariseus Que antes que Abraão existisse Eu sou João 8.58 Abraão foi considerado O maior de todos Os patriarcas Do povo de Deus O pai da fé Mas Abraão morreu Todos os outros homens Morreram Para ser maior Do que Abraão Somente alguém Que não morresse Como ele morreu Jesus assume A sua eternidade Quando afirma Que eu sou Antes da criação De todas as coisas Jesus já era O verbo de Deus Estava presente Em cada palavra Da formação do universo Em Jesus Todas as coisas Foram criadas Jesus é eterno Porque é divino E venceu a morte Jesus Glórias a Deus O poder de Deus Revelado No grande amor Do Senhor E ele disse Em João 14.13.14 E tudo quanto pedir Diz Em meu nome Eu farei Para que o pai Seja glorificado No filho Se me pedirdes Alguma coisa Em meu nome Eu farei Então peça a Jesus A Deus Dizendo No nome de Jesus Cristo Eu estou pedindo isso Pai Amados e queridos Irmãos e irmãs O povo do Antigo Testamento Associava o nome de Deus Eu sou Com o seu poder E criavam títulos Afirmando que o poder Do Senhor Estava ali No seu próprio nome Vamos lembrar alguns Jeová Jeová Jiré O Deus provedor Gênesis 22 8 e 14 Jeová Nissim O Senhor é a nossa bandeira Êxodo 17.15 Jeová Rafá O Deus que te sara Êxodo 15.26 Jeová Shalom O Senhor é a nossa paz Juízes 6.23 e 24 Jeová Tissec Denu O Senhor Justiça Nossa Jeremias 23.5 e 6 Jeová Ruim O Senhor é o meu pastor Salmo 23.1 Jeová Shammah O Senhor está presente Isaías 63.9 Para cada necessidade Do povo Deus o Senhor Revela o seu nome O seu poder suficiente Para tudo que precisamos Ao dizer eu sou Jesus também estava expressando O seu poder infinito Jesus disse que O Todo-Poderoso Apocalipse 1.8 Jesus também afirmou O seu poder Quando disse Eu sou a água da vida João 14.4.14 Eu sou o pão da vida João 6.35 Eu sou a luz do mundo João 8.12 Eu sou a porta da vida João 10.9 Eu sou bom pastor João 10.11 Eu sou a ressurreição E a vida João 11.25 Eu sou o caminho A verdade e a vida João 14.6 Eu sou a videira verdadeira João 15.5 Jesus também mostra Que ele é o eu sou E pode ser tudo Que nós precisamos A frente da expressão Eu sou Podemos pela fé Colocar qualquer necessidade Que tivermos Que Jesus será suficiente Para resolver Porque Jesus é poderoso Ele faz infinitamente mais Do que o que pedimos Ou pensamos Efésios 3.20 O nome que hoje Devemos clamar E reconhecer Acima de tudo o nome É o nome de Jesus Pelo que também Deus o exaltou Sobremaneira E lhe deu o nome Que está acima De todo o nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus Na terra Debaixo da terra E toda língua Confesse que Jesus Cristo É Senhor Para a glória de Deus Nosso Pai Filipenses Capítulo 2 Versículos 9 10 e 11 Precisamos Ter o conhecimento A sabedoria Para sabermos Que não há limites Para o poder de Jesus Cristo Não há impossíveis Para Ele Ele faz tudo Ele atende O seu coração O meu coração Ele é o Deus Do impossível Aquilo que você acha Que não pode acontecer Ele faz acontecer Para que você saiba Que Ele é Deus Nesta manhã Receba essa palavra Do seu coração Você que está passando Por lutas Por dificuldades Você que perdeu As esperanças O Senhor Está aqui Dizendo Eu sou E estou Na tua vida Louvado seja O nome de Jesus Cristo Louvado seja O nome de Jesus Cristo Louvado seja O nome de Jesus Cristo Que você sinta Que você sinta A presença de Deus Como estou sentindo agora Que você sinta A mão de Deus Estendida Para te socorrer Para te abençoar Para lhe tirar Dessa situação Oração que você está Que você sinta Que você sinta A presença Do nosso Deus Agora Nesta oração Que vamos fazer Vamos orar Queridos Vamos clamar a Deus Nesse momento Vamos falar com Deus Vamos dizer Senhor Nosso Deus E nosso Pai Pai No nome de Jesus Cristo Nós estamos aqui Deus Deus Nós queremos colocar Diante de Ti A vida de todos Os irmãos e irmãs Que estão aqui Senhor Nesta oração Da manhã comigo Só o Senhor Tem a onisciência Onipresença Onipotência Sim meu Pai Só o Senhor Está em toda parte Só o Senhor Pode sentir Tudo o que eles Estão sentindo Meu Pai Somente o Senhor Pode ter Senhor Misericórdia Piedade Para socorrê-los Sim Pai Apresentamos ao Senhor Agora cada coração Aflito Cada coração Sofrido Cada vida Que está em desespero Deus Oh Pai querido Deus amado Chega com teu Socorro Deus Chega Deus Chega com a tua Misericórdia Deus Tu és Senhor Leão da tribo De Judá Tu és a radiante Estrela da manhã Tu és o divino E maravilhoso Conselheiro Tu és o médico Dos médicos O advogado Das causas perdidas E o justo Juiz Pai Nós pedimos agora Que o Senhor Abençoe O teu povo Deus Estenda as tuas Mãos santas Sobre o teu Povo Deus E dá a teu Povo Deus A alegria De viver Na tua presença Pai Pai no nome De Jesus Cristo Nós estamos pedindo Deus Que o Senhor Possa Senhor Realizar o milagre Entregar a vitória Na mão do teu Povo Para que teu Povo festeje Agradeça Se alegre Na tua presença Sim Deus Nós estamos aqui Pedindo Clamando Senhor Pelas vidas Que estão passando Por enfermidade Teus filhos Que estão nos leitos Hospitalares Nas UTIs Deus Aqueles que estão Em casa Pai Sentindo dores Devido às enfermidades Tu és o Deus De toda a terra Tu és o Deus Que pode resolver Tu és o Deus Todo poderoso Que se compadece De íntima compaixão Pai Olha Deus Agora para o teu Povo Deus Olha para as necessidades Olha para os Desempregados Olha para o Pai de família Que sai cedo Senhor Para tentar arranjar Alguma coisa Para a sua família E volta triste De mãos vazias Enche as mãos Dos teus filhos Abre as portas De emprego Senhor Socorre Deus A mãe de família Preocupada Com seus filhos No mundo das drogas Com o casamento Dos seus filhos Que vê-los Se acabarem Deus Eu te peço Abençoa as famílias Que nos escuta As famílias Que tem nos ajudado A fazer a tua obra Deus Deus eu peço a tua A tua benção A tua recompensa Para cada um Dos dizimistas Ofertantes Teus filhos E filhas Que abençoa a tua obra Com suas ofertas Com seus dízimos Que nos ajuda Deus A dar de comer Meus moradores De rua Alimentar as famílias Carentes Senhor A comprar medicamentos Pai A construir a casa Do pai Aquela obra Que nasceu No teu coração Recompensa Deus Derrama das janelas Dos céus Sobre a vida Do teu povo Deus Os teus filhos E filhas Que fazem votos E propósitos Com a casa do pai Oh Deus Honra Pai Atende O que eles estão pedindo Para que saibam Que esta obra É tua Nasceu no teu coração Teus filhos Que oram Pedindo oportunidade Para também ajudar Para também participar Desta obra Eu te peço Deus Recompensa Os meu pai Eu quero pedir Meu Deus Que o Senhor Visite O vovozinho Uma vovozinha Teus filhos E filhas De idade Meu pai Que estão Senhor Clamando Pedindo forças Cura eles Deus Das dores Dos ossos Nas juntas Nas articulações Tira o cansaço O enfado Do corpo Deus Porque tu és O Deus Que diz Na tua santa palavra Que aqueles Que te amam Renovarão Suas forças Voarão com asas Como águia Caminharão E não se Fadigarão Tu és o Deus Que dá força Ao cansado Que revigora As forças Daquele que não Tem nenhum vigor Tu és O Deus De maravilhas E nós sabemos Que uma pessoa De idade Pode ser Fortalecida Pode ganhar Ânimo Ganhar coragem Ganhar forças Só por estar Na tua presença Meu pai Se tornar jovem Caminhar Sem se Fadigar Devolve Devolve Os movimentos Daqueles Que perderam Os movimentos Daqueles Que estão presos Às cadeiras De roda Às camas Oh Deus Nós estamos Clamando E pedindo E sabe Por que pedimos Papaizinho Porque sabemos Que o Senhor faz Sabemos Que o Senhor faz Deus Sabemos Que o teu poder É grande Sabemos Que o Senhor Sente Senhor Quando o teu povo Está sofrendo E o Senhor Atende o nosso Clamor Tu sabes Que teu povo Está esperando Com paciência Clamando Pedindo A tua provisão A tua providência E por isso Nós estamos Aqui entregando Em tuas mãos As nossas vidas As vidas Dos teus filhos E filhas Que escutam Agora esta oração Para serem Abençoados Para receberem Senhor O teu poder Manifesto Em milagres Em maravilhas Sim Deus Sim Deus Abençoa Pai O teu povo De uma forma Tremenda e poderosa Da vitória O teu povo Porque teu povo Precisa Deus Precisa Deus Nós precisamos Da tua provisão Da tua providência Tu és o Deus Que não deixa A panela vazia Tu és o Deus Que não deixa Acabar o azeite Da boticha Tu és o Deus De toda a terra Por isso Estamos clamando Pedindo Senhor Socorre-nos Meu Pai Abençoa o teu povo Deus De uma maneira Tremenda e poderosa Para que o teu povo Glorifique o teu nome Exalte teu nome Bendigo o teu nome O Deus Abençoa todos No nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amados Queridos Muito obrigado Por estar conosco Em mais esta Oração da manhã Nós agradecemos Em nome de Jesus Mais uma vez Eu quero reforçar Ajude essa obra Divulgue esse canal Canal do Profeta e Pastor Chico Chagas Divulgue Compartilhe o link Nos grupos da família Nos grupos dos amigos No seu Facebook Nas suas redes sociais E Deus te recompensará Escreva-se no canal E marque o sininho Fique na paz Que a graça de Deus Nosso Pai O amor do Senhor Jesus As maravilhas do Santo Espírito Seja sobre a sua vida A vida de toda a sua família Hoje e sempre Amém Fique na paz Daqui a pouco Nos encontramos No culto do lar Eu e a pastora Ângela Berti Vamos estar Com vocês A partir das 10 horas Deus abençoe Fique na paz Do Senhor Jesus Até as 10 Cantar, cantar Amar, amar Amar Legenda Adriana Zanotto